Le vocabulaire de Noël, o vocabulário do Natal. Bonjour à tous, soy le bienvenu. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o vocabulário de alguns itens que a gente vê bastante no Natal, durante o Natal, d'accord? Então, allons-y. Por commencer, nous avons le réveillon de Noël, tá bom? Então, à véspera de Natal, le réveillon de Noël. A gente usa essa mesma palavra para o réveillon, que é a véspera de ano, né? Do final do ano. Então, le réveillon de Noël. Le Père Noël. Le Père Noël. Un sapin de Noël. Un sapin de Noël. D'accord? Des bougies. Une chaminée. Une chaminée, ça va? Une chaminée. On continue dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de pratiquer. Et laissez dans les commentaires. E deixe nos comentários. Pratique, deixe nos comentários. Se você gosta desse período, se você gosta de enfeitar a sua casa com árvores, com enfeites, com... Tudo o que diz respeito ao Natal, tá bom? Então, à très bientôt. Tchau.